Foram dois dias de curso de primeiros socorros oferecidos aos instrutores do programa PMM da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. A Secretaria fez uma parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU por meio do Núcleo de Educação Permanente, o NEP, que ministrou 20 horas-aulas trazendo conhecimentos sobre atendimento pré-hospitalar. São noções básicas de primeiros socorros, técnicas essenciais que você pode utilizar mediante qualquer situação emergencial, um engasgo, uma PCR, um sangramento intenso que no caso uma hemorragia e entre outras situações. É muito importante a Secretaria que isso faça com essa parceria com a SAMU porque é um programa que é uma capacitação de primeiros socorros porque os instrutores do PMM, que é quando trabalha com pessoas idosas e crianças vão aprender os primeiros socorros. O curso é separado em parte teórica e parte prática. O encerramento das atividades práticas foram realizadas, onde as alunas aprenderam como salvar crianças e adultos em situações de engasgo. Tanto esta quanto outras atividades marcaram os momentos do treinamento. É de suma importância porque às vezes surge algum problema dentro da sala de aula e o instrutor nessa hora tem que estar preparado se por acaso vier a acontecer. Dá sim para ajudar porque a gente já pode analisar e já pode ter aquela precaução ou então ajudar até o SAMU estar chegando lá no espaço onde nós estamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.